Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Virgínia do Ateliê By Vic Chic e hoje eu venho apresentar para vocês o nosso super lançamento, que é o nosso curso completo de bebê. Onde eu vou estar passando para vocês o curso completo, vão ser várias peças infantis e super lucrativas. Isso mesmo, super lucrativas. Eu tô no ramo de bebê há mais de 10 anos. Então, eu vou passar para vocês nesse curso as peças mais vendáveis e mais lucrativas que vocês possam fazer, tá joia? Nesse curso vão ser incluídos oito modelinhos de sapatinho, um modelinho de body, um modelinho de calcinha. Esse modelo de calcinha, vocês vão poder fazer o molde e nesse molde vão sair cinco aulas diferentes para vocês usarem o mesmo molde, fazer cinco modelos diferentes de calcinha. Calcinha eu vendi muito, então, por isso que eu vou estar passando para vocês também. E como bônus, eu vou estar passando para vocês o molde do chapéuzinho, que você pode fazer o do kit e também de um babador de vestir, que é super vendável também, somente na fase que a criança já tá comendo a comidinha, tá? Eu vou apresentar para vocês as peças e fiquem aí ligadinhos. E também, com mais um bônus, eu vou estar passando para vocês dica, um vídeo dica de embalagem, dica de como você precificar e vou também estar passando uma lista de fornecedores aonde vocês podem estar adquirindo os materiais, tá joia? Então, fiquem ligadinhos que agora eu vou começar a apresentação para vocês. Então, vocês vão estar recebendo a pantufa, o chapéu, esse aqui é a pantufinha São Francisco e olha o detalhe que ela tem aqui atrás, tá vendo, ó? Ela tem um elastiquinho aqui que fica super fácil de calçar. Esse aqui é campeão de venda, gente, campeão. Aí, tem o sapatinho, ó, com botãozinho aqui do lado, ó, feminino. As duas pantufinhas é unissex, então, você vai variar o tecido e você vai poder estar fazendo tanto menina quanto menino, né? A sandalinha também, neste molde, você vai poder fazer dois modelinhos, esse que é todo fechadinho e um com aberturinha aqui. Todos com vídeo explicativos, passo a passo, com detalhes para vocês poderem estar fazendo, tá? A sandalinha também é unissex. Um sapatinho boneca. Esse aqui eu acho que ele é um pouquinho mais masculino, tá vendo, ó? Ele é tipo um mocassim. E também essa outra botinha que fecha aqui na lateralzinha, tá? Ó. Também dá para você fazer menino ou menina, vai depender do tecido. E também a campeã de venda no inverno, a botinha mag. Certo? Todos os sapatinhos vão em cinco tamanhos diferentes. E se você pensar alguns é unissex, você não tem um molde, você tem dois moldes, porque na realidade, quando você muda o tecido e muda os detalhes, você já tem outro produto. Então, com isso, você lucra bastante. E sem dizer que, tipo, um sapatinho, vai mínimo de tecido. Então, você consegue lucrar super bem. Um sapatinho desse vai sair na média até uns seis reais se você usar o tecido digital, enfim, né? Usar um tecido mais especial. Então, o que que pode acontecer? Você vai ter um lucro super bacana. Então, se você gasta seis reais, no mínimo, um sapatinho desse, você vende a vinte e cinco reais. Olha o lucro que você tem, né? E aí, você vai, vai, pra você, o molde da calcinha, que você pode fazer tanto a cuequinha pra menino, quanto a calcinha pra menina. Também vai depender do tecido e do acabamento que você fizer. E este molde, você vai fazer a calcinha simples e tanto, mais, cinco modelinhos de calcinhas diferentes, que também vai ter vídeo passo a passo pra você e super detalhado. O bórezinho, que é esse aqui, é um bórezinho balonê, que também vai dar pra você fazer menino ou menina. Vai depender dos detalhes que você colocar também. E o bônus é o chapéuzinho, que você pode fazer ele também, tanto menina quanto menino. Vai depender do tecido que você usar. E ele é dupla face, com acabamento perfeito, ó. Tá? E esse aqui é o babador. Então, este curso completo, se você fosse comprar todos os moldes separados, sairiam na faixa de R$ 275,00 o curso. O mês de janeiro, nós estamos com a promoção saindo à vista R$ 89,90, certo? A vista diretamente conosco, via depósito bancário, ele sai R$ 89,90. Mas você também tem a opção de tá comprando ele no Elo 7. No Elo 7, ele sai R$ 120,00. Mas lá no Elo 7, você pode parcelar até em 12 vezes, tá? Então, aí você que escolhe, você vê, escolhe a maneira que você quer fazer. Tem o desconto pra vocês comprarem direto com a gente, tá joia? E lembrando, vai ainda aula bônus, uma aula de embalagem pra você tá embalando e tá enviando os seus produtos, um vídeo como precificar. E você vai tá participando de um grupo exclusivo no Facebook, aonde só vai ter as pessoas que comprarem o nosso curso, aonde você vai ter acesso vitalício a todos os moldes e todas as aulas. Então, você perdeu o acesso do molde, deu algum problema no seu computador, no seu celular. É só você ir lá no grupo do Facebook que você vai ter o acesso aos moldes, tá joia? É um curso vitalício. Enquanto tiver o grupo lá, você vai ter acesso e o grupo eu não vou tirar do ar, vai ficar lá pra vocês eternamente terem acesso, tá joia? E desse grupo só vai participar quem comprar o curso, tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado dessa grande novidade. Se gostaram, deixa o joinha, compartilhe com uma amiga, se inscreva no canal. As informações vai tá toda aqui na descrição. O nosso telefone de WhatsApp pra vocês entrarem em contato com a gente, o link do Elo 7 também, tá bom? Então, se você ficou em dúvida de alguma coisa, me chama no WhatsApp que eu terei o maior prazer de tá respondendo e tá te atendendo, tá joia? Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Um feliz 2021 pra todo mundo!